Me usa porque na cama, cama, cama no meu charme Diz o que tu veio fazer aqui Fala no meu ouvido o que eu vejo mais Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar porque na cama, cama, cama no meu charme Diz o que tu veio fazer aqui Fala no meu ouvido o que eu vejo mais Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar